Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez para falar um pouquinho sobre o engate da Pajero Dakar Os amigos que estão acostumados a ligar para mim perguntando o que é bom E eu sempre costumo indicar aí para o pessoal o que é melhor para colocar no carro, certo? E aí nós vamos falar agora galera desse engate aqui, eu vou virar a câmera Nós vamos falar desse engate, tá vendo? É um engate que eu não vendo, mas eu indico para o pessoal como o melhor engate que tem para Pajero Dakar Realmente, não digo que é o melhor, é o menos pior hoje para Pajero Dakar, tá bom? Até porque aqueles engates tubular para quem reboca trailer, o que ocorre aqui Esse engate é quadrado, ele não é tubular, certo? Tem algumas ranhuras aqui que vocês vão ver Essas ranhuras, ele ajuda a não entortar Porque quando ele é prensado, que ele puxa, eles puxam essa curva desse jeito Então esse engate não vai conseguir dobrar, porque ele não vai conseguir Ele precisa estufar isso aqui, para poder ele amassar, certo? Então essas ranhuras são muito importantes E eu acredito que se eu pegar a câmera aqui, vou tentar virar para pegar por dentro Para vocês verem, quer ver? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui dentro Olha lá pessoal, a mesma ranhura tem por dentro, tá vendo? Olha lá, a mesma ranhura tem aqui Certo? Então isso deixa o engate muito reforçado É outra coisa que eu acho muito interessante no engate Vou falar das coisas boas primeiro Do engate da Keko, que é o que eu indico para o pessoal Para colocar na Pajero Dakar Isso aqui, olha o sistema aqui Tem essa chapa aqui, que eles colocaram Soldado de fora a fora na TIG, ou é na MIG Muito bem feito E super reforçado para poder colocar aqui Onde vai a ponteira do engate É um engate para 1500 kg de tração E tração veículo 750 kg Mas é assim galera Hoje um trailerzinho qualquer pequeno Ele pesa hoje 1200 kg Aí, o que acontece aqui? Se vocês olharem Embaixo, ele é super reforçado Está vendo galera? Exceto essa porcariazinha que vem aqui Original deles Que é bem Nutella Bem Nutella Vamos falar porque é isso claro Bem Nutella Isso aqui, olha Está vendo essa pecinha aqui? Isso aqui, olha Ele vai aqui dentro Com um parafusinho aqui, olha Dois parafusinhos E uma arruelinha aqui Daquelas Aquela arruelinha De trava, sabe? Que ela é anel elástico Para poder travar aqui E isso aqui ficar aqui embaixo Para você encostar na mão Para tirar a folga Da ponteira Gente Tirar a folga da ponteira Com isso aqui na mão Com um negocinho desse aqui Isso aqui é coisa de Caloidez Sinto muito Então nós tiramos fora isso aqui Tem um amigo meu aqui Que manja muito de uma solda Galera, vocês não acreditam Há muitos anos Que ele mexe só com Chassis de caminhão Alongar Chassis de caminhão Diminuir Sistema de mola Para caminhão Todas essas coisas, né? E aí o que a gente fez? Arranquei essa porcaria fora aqui Certo? E coloquei Parafuso Para prender na chave Igual é a das outras empresas Menos é mais Quanto menos frescura Quanto mais o veículo Para uso Que a gente faz For Nutella É pior, tá? Outra coisa que eu vou elogiar Aqui na Keiko É a melhor ponteira Que eu também já vi até agora Tá vendo? Porém, galera Vou explicar uma outra coisa Também aqui para vocês Se vocês veem que está aqui O meu foi tampado esse furo Tá vendo? Olha lá Ele tem esse reforço Eu uso de ponta cabeça Para poder ganhar um pouquinho mais Na altura no trailer Dá para usar dos dois lados Porém, eu acho isso aqui Da Keiko Aqui Isso aqui é muito longo Então o meu eu cortei Mais ou menos aqui assim Quanto maior o comprimento Mais efeito alavanca Mais vai empurrar o seu engate Para baixo Certo? Quanto mais longo for Quanto menos você tiver aqui Melhor é Certo? No meu agora está com a chave Se eu pegar a chave Agora vai demorar um pouquinho Para eu mostrar para vocês Mas o meu já entra Até aqui assim Lá dentro Aí eu marquei Cortei O que sobrava Medi aqui Certo? Daqui É aqui Ele fica aqui Tá vendo? Então eu medi essa faixa Aqui que sobrava Cortei ela Encostei lá dentro Marquei a furação Tampei esse furo Marquei a furação E refurei novamente Para ficar mais próximo Quanto mais próximo Ficar aqui Menos efeito Alavanca Alavanca Isso aqui Certo? Vocês vão ter Certo? Ah galera Eu ia esquecendo de falar para vocês Outra coisa que eu fiz também Que é meu gosto Não há tanta necessidade Mas eu fiz Essa bola aqui De engate Ela vem original Com 19 O furo aqui 19mm Esse parafuso aqui Se vocês olharem É 19mm Isso aqui é natural Fazendo meus carros Por causa que eu reboco trilha E eu arranco Essa bola fora Que vem original Aqui mantém Não lembro se é 60 Ou é 50mm Eu mantenho original Mas esse pino aqui Eu compro aquele Que tem o pino De 25mm Então aqui A gente aumenta o furo E usa o pino De 25mm Eu acho que é isso mesmo É 25mm 25mm É isso aí mesmo 25mm Então lembrando que Nessa coisa aqui O que eu faço É isso aí E encurtar isso aqui O máximo que dá Lembrando que Coloca no carro Risca daqui Risca daqui não Você pega no carro E risca aqui Certo? Que vai estar Essa peça Junto com essa aqui Risca bem aqui assim Com o pino colocado Bonitinho do jeito Que vem original Aí você riscou Você pega um paquímetro Aqui Ou uma reguinha Mede daqui Até aqui Quanto deu Aí você Corta esse pedaço Aqui Certo? Cortou Coloca ele lá dentro Marca a furação Bonitinho Risca certinho Começa com Ponteia bonitinha Primeiro Para dar um punção Para poder furar certo Vai na furada de bancada Fura certinho Depois tampa o buraco Se quiser Ou se não quiser tampar No buraco Nem tampa Mas eu tampei Que eu acho Que fica mais resistente Essa parede aqui Tá? É tudo Eu sou meio exageradão Com as coisas Mas eu gosto de coisa Que nada Nutella Que não aguenta Tá bom? Aí agora vamos Para um outro problema Que eu achei aqui Grave Né? E viajando Eu passei uma saliência Meio rápida Sem esperar Numa curva E meu engate desceu Porque aqui Tem umas porcaria De furo oblongado Aqui ó Que os caras fazem Para você conseguir Instalar mais fácil Mas gente Esquece Não funciona Para eles Funcionam Para poder fabricar Isso Em série Até porque Cada chassi Se tiver com uma posição Forminha um pouquinho torto O cara não vai conseguir Colocar Vai sofrer demais Os parafusos Vem muito fino Mais fino Do que o furo Do chassi Do veículo Então nós substituímos Aqui os parafusos Também Tudo por aço Tá? É Parafuso Inclusive Tudo allen De aço Com porca Parlock Mais grosso E nos furos Oblongado O que a gente fez Aqui ó O Rafa fez Para mim Isso A gente discutimos Fomos conversando A gente chega Numa conclusão O Rafa é um cara Muito gente boa E aí nós fizemos Aqui o seguinte Colocamos no veículo Certo? Ele colocou no veículo Ponteou O furo oblongado Apertou os parafusos Tudo na posição Certinho Engate Ajustado No carro Aí ele pegou Primeiro e bateu A lixadeira Aqui tudo Deixou tudo Sem tinta Colocou as duas Arruelas Compramos Arruelas grossas Assim ó Bem grossas Assim ó Arruela de mais ou menos Uns 3mm de espessura Ou mais Colocou junto Aí ponteou as arruelas Acabou de pontear as arruelas O que ele fez? Aí tirou fora o engate Soldou todas as arruelas Em volta Bem soldadinha O cara solda muito bem E aí depois colocou Aí o engate está ajustado Para o meu veículo Aqui também a mesma coisa Tudo que era oblongado Tudo com arruela soldada Aí detalhe galera Quando o engate desce Esse engate Não é o primeiro Que eu já vi descer O Rodrigo Também é amigo meu Aqui de Jundiaí Um capitão da rota Também aconteceu a mesma coisa O dele entortou aqui ó Essa peça aqui desceu Por que? Essa 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 Digamos que uma mão francesa Aqui ó Essa ranhura aqui Isso aqui é pouco ainda É fraco Tá vendo? Por causa da posição que ele está Ele não está reto aqui ó Ele está deslocado para frente Então o engate Entortou Desceu aqui E o meu aconteceu a mesma coisa Então para o pessoal Que já usa o engate Kiko na Dakar Já vou explicar para vocês É o melhor engate Que tem para Dakar Tá? Para peso Aguentar todas as coisas Reboque Tudo É isso aqui Mas se vocês querem fazer A coisa bem feita Para vocês viajar tranquilamente E nunca mais encher o saco Faz isso aqui ó Falei para ele cortar Uma chapa aqui Certo? Um L Soldou de fora a fora Dá para vocês ver aí ó Está em uma posição Para ficar bonito Os dois lados iguais Por que nessa posição galera? Olha lá ó Ah substituiu esses dois parafusos também Só não substituiu esse Porque a porca já é soldado Nessa chapa aqui ó Está vendo? Nessa chapa aqui ó Então essa porca já é soldada aqui Aí vai esses dois parafusos também Que faz parte disso aqui É um engate muito reforçado Desde que fizer os detalhinhos que faltavam Tá? Aí soldou isso aqui Sabe quando isso aqui desce agora? Agora está travado Lá no chassi Está vendo? A fixação A fixação é boa De um lado também veio com três parafusos aqui em cima No chassi Na lateral do chassi E do outro só veio dois Então nós fizemos a furação também E fez o reforço aqui Então ficou com quatro parafusos no chassi Por que galera? Se não tem movimentação Você Não dá soco Não dá soco Se estiver correndo Ele bate E vai gerando Vai soltando para os parafusos Esse negócio não pode movimentar Tem que estar fixo Certo? Então está aí ó Foi substituído esses dois parafusos também Pela espessura correta Que cabe nos furos que eles deixaram O parafuso era muito fino Colocou essa lateral aqui E agora eu vou mostrar para vocês aqui ó Por que foi feito assim ó Olha o desenho que o Rafa fez Que capricho ó Para poder passar escapamento Está vendo aí ó Isso é a coisa bem feita galera ó Ó Agora Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui dentro Olha lá ó Se vocês verem lá dentro ó Está vendo? Foi feito o mesmo sistema A furação aqui do lado de cá Tudo igual também ó Olha lá Os parafusos substituíram todos por aço Top mesmo Aqueles bichão cavalo mesmo Pronto ó Agora eu posso viajar Tranquilamente ó Passou lá ó Olha lá embaixo Olha lá dentro Está vendo? Ó Passou com a peça que ele soldou lá em cima Não atrapalou em nada Passou Liberou tudo O coxinho do escapamento Está para trabalhar aí Se precisar trocar escapamento Alguma coisa E tudo bem feitinho Olha lá Agora tem o serviço bem feito Pintou novamente Montou Não ficou pegando na chapinha do para-choque Para não ficar dando um ringido Tudo Capricho sabe? Cuidado Agora os parafusão Aí ó Por dentro Porque isso aqui ó Isso aqui já achei bonito O que eles fizeram Sabe? Capricharam no engate Mas ainda faltou coisa Então os detalhes que faltaram Até vou mandar isso aqui Para o pessoal também Mas os detalhes que faltavam No engate Kiko Para Dakar É isso aqui ó Quem quiser ter para rebocar E fazer a coisa bem feita É isso aí galera Certo? Galera não deixa de se inscrever No nosso canal Ativar o sininho Eu fiz isso aqui não para criticar Tá? É coisas que é solução Que eu acho que deve ser feita Crítica sugestiva Que fala Tá? É Não é só Simplesmente meter o pau Porque É o melhor engate Sem exceção hoje Que tem no mercado E o mais bonito inclusive É o deles Inclusive aqui vem uma Uma tampa bonita Quando você não está usando Só que eu esqueci De passar o pino aqui Segunda vez que fui usar Com a tampa aqui Eu já perdi essa tampa na rua Feliz do cara que achou Que tampou o engate dele Ficou bonito Porque aqui é bonito Para caramba essa tampa aqui Galera mas Está aí ó Tá? Não deixa de se inscrever No nosso canal Ativar o sininho Compartilhar com os amigos E vamos nessa Um abraço a todos E fiquem com Deus Um abraço a todos